Tá, vamo lá, estamos atrás aí dos últimos... já esqueci a quantidade, dos últimos 16, 15 itens aí, vambora. Vamos ver se a gente acha. Bom, o sonho é achar um caos, né? Nossa, o problema é que o modo bleed é muito chato de jogar. É fora, corpinho. Eu dei o quanto do bicho, cara. Caraca, eu fui dar um hit na aranha e ela foi pra Narnia, automaticamente. Amiguinho, pelo amor de Deus, você pode morrer. Vamos ver. Nossa, speedrunge empurra a baú. Aliás, né? Aqui vai ajudar, não vou precisar ficar gastando com chave no futuro. Quero. Não tem máquina de troca? Ai, nossa, eu comprei a bomba de burrice, não era pra comprar bomba. Bom, pelo menos eu... Tá descreto? Vamos lá, todos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sou da licença, obrigado. Nenhum desses itens eu preciso. Mas esse aqui é bom pro grid. Amiguinho! Meu Deus, velho. A gente tomou 14 na cara e não morreu. Vamos lá. Pô, na moral que tá dentro da sala de espinho. Tá bom. Guilherme. Quero. Guilherme. Nossa, esse item é muito bom no modo grid, velho. Vamos levantar aí, vamos. Ai. Isso não dá o foco do cara no outro jogo? Cara, eu tento isso desde 2015, basicamente, mas nunca consegui. Não é só eu parar de fazer vídeo de Isaac e fazer vídeo de outra coisa, sabe? Não é meio que assim que as coisas funcionam. É mais complexo e difícil que isso. Cara, eu acho que eu tenho que, total, buscar caos, né? Acho que a gente consegue se virar. Ou desconto, né? Desconto é sempre bom. Explosivo, Diabria. A gente precisa de Pactos. Os itens que falta é Pactos, Sala Dourada e acho que tem uns dois do Anjo, ou um do Anjo. Não, mas a maioria é Pactos. E Sala Secreta, aliás, né? Sala Secreta, Pactos. De novo vocês? Acabou de aparecer. Ai. Para! Sai, Aranha. Meu Deus, tá os dois Spammers aí, velho. Cruzei eu no ataque sem parar. Você pode parar de invocar Aranha, pelo amor de Deus. Eu... Abracei ele sem querer. Não. Caraca, mas eu troquei e veio 10 vezes pior. Minhaquinhas talvez fosse até útil. Bom, vambora. Não tenho carga. Boa, é isso. Estão todos proibidos de assistir qualquer canal de Isaac. Todos tem que falir para só sobrar eu. Principalmente os invictos. Bom, danosinho. Ah, até agora a gente não tem nada muito consistente nessa run, não, viu? Nossa busca aqui pelos nossos itens. Nossa busca aqui pelos nossos itens. Não tem uma bomba. Eu nem conheço muitos canais. Eu sei que o Ironic faz uns... Está fazendo uns vídeos de Isaac, né? Mas... O canal... O lance dele acho que é mais platinar jogo e... A edição dele, né? O... O Elismar voltou esses dias, eu acho. De gringo eu conheço uns poucos, mas não acompanho ninguém. Ai, eu não tenho dinheiro. Calma. É verdade, o Navarro. Ok, agora a gente é um Tente de Isaac também. Não vai funcionar nessa, né? Oxe, de onde vem essa runa? Ah, tá. Eu estou com um bom agulhinho de runa. É claro, os gringos de Isaac é tudo rico, cara. Eu vou ter carga? Vai faltar uma, velho. Ai! Vamos falecer aí, vamos. Vamos. Falta de um monstro, tem dois agora. Cara, o Monstro 2 tem muita vida. Ah, velho, você tá de sacanagem que veio você, velho. Depois de toda a demora que foi lutar contra aquele monstro. Me vem você ainda. Opa! Menos um item. Esse é o item que faltava. Cadê Heartbreak? Menos um. O que parece interessante. Tá, o problema é que a gente tem que sobreviver nessa run também, né? Isso é importante. Bacana. Meu Deus. Chat, talvez eu morra, né? Aqui, viu? Porque a situação não tá muito legal. Bom, é bom. Eu não vou começar. Eu não vou começar a starter. Tá, não. Ai, eu não vou dar o meu nome. Agora, eu vou parar. O que acontece aqui? Uh! Uh! Menos outro. Eco Chamber. Tá. Já foi dois. Eco Chamber foi também. Calma. É. Talvez seja o meu fim aqui, viu? Meu Deus, cara. Os três atacando não dá, mano. Ainda invoca bicho que explode ainda. Um morreu. Um pequeno problema. Talvez não. Cara, a minhoca, primeiro que ela saiu muito rápido e segundo que ela foi no meu predict. Ela roubou nesse hit aí fatal meu, viu? Deu 14. Esqueci que ele soltou. Tá muito legal isso aqui. Ah, vocês vão ficar spamando mesmo pra eu ficar preso aqui? Meu Deus. Invoca 70 bichos mesmo. Tá. Graças a Deus um foi. Meu Deus. Eu nunca pensei que dois de vocês seria tão insuportável. Eu nunca pensei que dois de vocês iriam tão insuportável. Meu Deus do céu. Opa. Amigo, pelo amor de Deus. Não me mata. Vengeful Spirit. Também é o item que eu precisava. Brimstone. Preciso. Não preciso, mas eu quero. Tá. Tá. Ok, já fizemos um progresso já, né? Já pegamos uns itens aí, ó. Echo Chamber. Heart Break. Vengeful Spirit. Já pegamos três, pô. Em uma run. Jelly Belly. Quatro. Mais um item que eu precisava. Caraca, isso aí. Belly Jelly, aliás. Toma esse quarto item. Tá, tá indo mais rápido do que eu imaginei. Tá. Tá indo mais rápido do que eu imaginei. Meu negócio. Ah! Eu posso ficar spamando até eu sair, soltar mais de uma lágrima e aí eu mantenho elas, ó. Da hora. Tô enxergando? Não tô. Não tô enxergando muita coisa, não. Não pula. Meu Deus. É, deixa eu ergo. Tá, toda vez que eu usar Eu não tinha um mod pra mostrar o O que eu tenho salvo na Eco Chamber, não? Acho que eu devo ter desativado ou não devo ter instalado de novo Ai Uh, Twisted Pear, mais um Speedrun Peguei o Rutenweb também porque eu tô louco Tá, ainda faltam Deixa eu tirar o Tudis de Pear aqui Ainda falta Scissors, que é aquela tesoura ruim Way to watch, moving blocks Lewis Pure, que é aquele familiarzinho que gorfa Death Certificate, Strongman, Sacred Warp Salvation, Azazel's Rage Isaac Stone, Bissau Jr. e Decap Jr. Decap Jr. não, Decap e alguma coisa Tá Agora a gente precisa... O problema é que eu tenho muito coração quebrado, né? A gente precisaria sobreviver aqui, viu? Meu Deus, o que que é isso? Quer dizer, não precisa sobreviver, né? Mas eu gostaria porque a nossa build tá boa A gente tá com... O D6 Cara, o que que é isso, mano? Tá fazendo um... Coisa meio suspeita Decap attack Deve tá meio picotada Cara, minha internet tá de boa Que eu saiba Bom, já foi muito progresso Isso daqui já, viu? Já foi muito progresso Aparece ali Aliás, eu não vou derrotar o boss não, tá? Porque... Não tem porquê Ai 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 Meu Deus, não tô enxergando nada Tem muita lágrima na tela Ai Tá Bom é isso né A run acabou Não tem mais Não tem mais sala né Ok Vamos mais uma Ó Ainda falta chat Scissors Item de sala dourada Wait to watch Item de sala dourada Moving box Item de loja Liu Spear Item de sala dourada Death Certicate Né Vocês conhecem Straw Man Item de sala secreta Death Certicate Item de sala secreta Sacred Orb Item de sala secreta E anjo Eu acho Salvation Anjo Azazel's Rage Pacto Isaac Tomb Sala secreta Exal Junior Sala secreta E Sala de item Talvez E The Cap Attack Sala De item Nossa A gente pegou Muito item Cara Não O Isaac É bem melhor Porque eu posso Trocar de item Várias vezes Por que não Por que não Por que você quer esses itens Pra conquista Por isso pegar todos os itens do jogo pelo menos uma vez pra conquista Não A Death Certicate tem que fazer tudo com todos os personagens Mas ainda falta coisa Troca Porque eu preciso de Eu achava que era a última conquista do jogo Mas É meio que é Quase a última conquista do jogo Uh Se vier o Trinket Já temos um bom começo Ok Já temos um bom começo Primeiro andar com o Trinket da moeda vale mais A gente tem um gerador de moedas também Meu Deus Eu quero matar esse carinha que tá cuspindo Mas eu não consigo Obrigado Meu Deus Para de me seguir Pelo amor de Deus Não me segue Eu tô perdido Ah Temos um começo sortudo Agora tem que ver se a nossa sorte vai recompensar Por enquanto não muito Caraca viu Anima a sola Pensei em pegar PJs Mas Não consigo finalizar essa aranha Aê É Depois de fazer o Rage A gente foca em Anjo Para pegar o Salvation Eu acho que o Sacred Warby também aparece no Anjo Alguma coisa que dá dano Ou alguma coisa que eu não tenho Cara vai ter que ser você viu Porque não aparece muita coisa Enxergo Não Cara Esse time que tinha muito roubado Cara Olha quanta moeda eu já tenho de novo Oh Minha moeda Dá licença Obrigado Meu Deus Por que? Cara Esse Fantasma tem mais vida que o Boss Cara Enfrentar esses Bosses no primeiro andar É uma tristeza Que? Com isso Eu vou ser de perto de novo Tô com um de vida É Vou trocar né Em busca da Zell Rage Tô vendo a maldade Naquele baú ali Ah eu já achei a sala secreta Tá vambora Um incrível HP Up Podia ter pego depois de entrar na sala de espinho né Boa liberou outro baú Tá Um descontinho não? Cara Esse carinha Ele não é de todo mal Mas Ficar doando pra conseguir bateria no modo grid Eu acho que não é uma boa Tá Essa run A gente não tem muita coisa por enquanto A gente tem o Trinket O que vai fazer a gente ter muito mais item do que teria Muito mais dinheiro do que teria Mas só também né Não gosto do esqueleto Quero Caraca Mas também não dá nada né Tá Seguimos Ai Meu Deus Tá muito rápido Que isso Nossa Ferentar esses bichos nessa sala grande Não é legal Meu Deus Chubby Ainda bem que o Chubby Ainda bem que o Chubby é o segundo Porque se ele fosse o primeiro Ele teria entupido a sala Enquanto os outros Nossa Ainda bem que veio nessa ordem Se fosse na outra ordem Eu morria Eu ia matar o Chubby a tempo Tá Preciso de algo Senão eu vou morrer Dois Chubby Ah eu não peguei item de pacto Então ainda pode vir anjo Meu Deus Meu Deus Eles vão entupir a sala de bicho Vou usar a bomba Não Eu tenho duas só Caraca 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 Fazer um boa hein Pra você Não iria me ver Nada de Azazel Rage Nada de Azazel Rage Tá É isso né Caraca Doprou três corações Na fogueira E aí A gente tá no grid Porque a única conquista Que falta É pegar item Então por isso Nossa Isso aí É bem inútil Cara Já tô com quatro de tears Eu não vou pegar isso aí Incrível como isso aí Nunca dá absolutamente nada Meu Deus Eu não tinha visto ele ali Ok O que eu vou aceitar Não é aranha Ah Nada Bacana Um monte de cocô Incrível Incrível Ai Me acertou Ainda Cara Nossa Eu dei a cagada Ô Mas para de me acertar Dei a cagada Dos bichos Nascer em mim Eu não tomo hit Ainda Sangrei o champion Ele matou Todo mundo Aí eu fui boa PHB PHB Meu Deus Invocou tudo isso Ah Eles veio Mas veio Bicho junto Ele nasceu em mim Mano O que eu posso fazer Tá Tá De repente as coisas estão ficando interessantes Porco Minha moeda, seu ladrão Não tem vergonha não de me roubar, na cara dura Puxa, ele bateu no buraco Miquinho, dá licença Ok, melhor É... Ai Ok 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 Meu Deus Bom Vamos assistir o Palmeiras Futebol 2024 Ainda existe ainda? Alguém joga? Sei que o Neymar já tinha se aposentado já Troca o cogumelo com que carga? Isso é um D20? É, né? Não sei se tinha Ah, eu nem lembrei Não sei se tinha Não tem bateria, não vai dar nesse andar Não tem máquina de troca também Já fizemos uma run boa de Ludovico, né? Não tem porque pegar de novo Ah Quis Est cerca do Barffe Não pode chamar devos Estreca Hum Estreca 평ap Cara, vem essa moeda aqui, é quebrado, hein? Aí sobrevive, não sobrevive? Sobrevive. Comprei uma cartinha aqui, só pra dizer que não comprei algo. Meja em mim, não. Meu Deus, mas o problema é que os bichos estão em Narnia, né, velho? Essa sala é de dois metros. Quer dizer, dois metros é pouco. Dois quilômetros. Meu Deus. Cara, mas isso aí foi um boss só. Ai, é quatro cargas. Eu não lembrei que era quatro cargas, sei que era duas ainda, esqueci que foi nevado. Cara, eu não sei se eu quero ir no pacto não, porque a gente tá de caos, né? Cara, eu vou embora. Não quero enfrentar mais bichos, não. Não tenho chave. Ok, gostei. Strawman. Menos um. Menos um, menos um, menos um. Boa. Não tem bateria de novo, cara. Meu Deus, o Jukia me deu um epic fetos. Uxi. Eu peguei, dane-se. Olha, infelizmente. Não dá, hoje não, viu? Desculpa. Tá. Se bem que o Keeper não tá na live. Ah, é a box. Dá uma moving box. Que susto. Não sei se eu deveria ter pego esse epic fetos, né? Porque pra limpar a sala não é tão bom, né? Vai, aparece fantasma. Ai, não pega. Esqueci. Mas eu tô espalhando tudo. E aí? Eu vou sair. Valeu a pena sim Porque o boss é muito rápido Caraca, eu vou ser resistente Por que eu usei? Não sei Opa, isso aqui vira 2 Chave infinita é bom Eu vi jogo, você acha que eu não vi? Eu vi, eu estou esperto Temos dado para o D100 ali Bom baú As moedas caras eu quero Vai bomba Abre o saco Cara, o que eu estou apertando? Por que eu estou apertando o CTRL? Em que momento eu estou apertando o CTRL? Que está mudando Ah, para dropar, né? Tem um coração dourado, dourado Ah não, é um coração normal dourado Oxi Wild card? Não sei se eu tenho algum uso para essa wild card Ah, deixa aqui Só para garantir Uh, ele voltou Uh, ele voltou Trinquete de difusão Ah, Jelly Bell eu já peguei Echo Chamber eu já peguei, Edmundo Pô, esses baús estão muito fraquinhos, velho O補fei E aí É impressão minha ou toda vez que... Não Ué, e já tava... Nossa, de onde vem esse vismáscara, velho? Eu tinha visto isso aí já? Ok Cara, eu vou acabar usando esse decente sem querer Caraca, clear rune e blank card no mesmo bagulho Tá bom Caraca Caraca, tá? Em falta uma... Uma Moonski aqui, né? Uma Moonski tá em falta Agora dropou bastante coisa E aí E aí E aí Palminha Nunca vou conseguir ficar pegando Essa moeda nessa... Uh! Drupal bateria zona É... Baú Dei um Começando a ficar cheio aqui, hein Tá começando a ficar cheio Uma pílula Tá começando a ficar cheio aqui Um... 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 Nada que eu precise ainda É melhor usar o D6 aqui do que... Rodar a loja Nossa, pegou uma A, apareceu uma R key Nada. Não é essa a tesoura que eu preciso. Parece uma Godhead, velho. Sexto. Nada. Rock Bottom. Meu Deus, olha os itens que estão aparecendo. Só porque eu não posso pegar, né? Opa, The Cap Attack. Oh, meu Deus. Boa, menos um. Ele ainda vai ficar ali pra ser trocado de novo. Maravilha. Eu preciso da tesoura ruim. Não dá tesoura boa. Deus me livre de pegar... Nossa, eu não vou pegar Glitch Crown. Glitch Crown eu não vou conseguir acertar os itens. Eu vou perder o item com o Glitch Crown. Exal Junior. Menos um. Death Certificate. E eu ainda tenho Wild Card, ou seja, vai ser dois. Qual que é o item mais difícil de aparecer? Eu acho que um dos itens mais difíceis é o Wait to Watch. Na moral. Ó, falta. Tesoura ruim, que é a Scissors. Wait to Watch. Moving Box é fácil. Cleo Sweeper. Que aí tem o Family Arc Gorfa. Sack of Warp, Salvations. As Aragas que tombam. Eu vou pegar o... O problema é... Eu acho que eu vou pegar o Wait to Watch, cara. Porque eu nunca vi ele. Nenhuma vida na minha vida, velho. Sack of Warp eu tô com medo de pegar agora. E ele impede... Eu não lembro o que o Sack of Warp faz exatamente. Ele não impede que alguns itens spawne? Jat, procura um feijão branco. Vamos na sala pequena primeiro. Cara, eu odeio tanto o Edmundo por ter feito as coisas tão pertinhas uma da outra, velho. Perto da porta. Nada aqui, eu acho. Tá. Tô com medo, cara. Acho que nada aqui. A tesoura ruim tá ali, mas não é ela que eu quero. Tá. Isso é Butter Bean. Não é ele. Olha o Leal Swepper. Também falta ele. Sete. Mais um feijão branco, velho. Onde ele está, mano? Onde ele está, cara? Eu vi a tesoura ruim, mano. Tá ali? Aqui? Não enxergo. 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 Ah, aqui. Esse é o 8-Watch. Tá. Menos um. Beleza. Não usa ele, pelo amor de Deus. Agora, a gente pega o Wild Card. Usa. Agora, qual que é o outro item que é mais difícil? Tem Isaac's Tomb, Azazel Rage, Salvation, Sacred Orb, Leal Sweeper, Scissors e Moving Box. O que que eu pego? Sacre de Orbe ou Isaac's Tomb? Acho que tem que ser um dos dois, né? Fica de olho aí, chat. Ah, é o mesmo bagulho, né? O problema é que eu não reparei. Normalmente, item de sala secreta fica mal longe. Eu não vi os itens de sala secreta. É o mesmo design, pô. É, então. Por isso que eu tô com medo de pegar a Sacred Orb. Ó, o Sacred Orb tá ali, inclusive. Mas eu vou pegar Isaac's Tomb. Tá. Ok. Falta. Azazel Rage, Salvation, Saco de Orbe, Leal Sweeper, Moving Box e Tesoura Ruim. Isso e Azazel Rage. Não é? É. Flippi. Flippi. Tá. Tem que começar a usar o D20 de novo. Uh, Leal Sweeper. Quero. Menos um. Vou farmar um pouco. Relaxar um valeu por virar membro, mano. É nóis. Vou pular apoio. Isso. Agen freshman. É nóis. Não importa. Eu vou pegar. Deixa eu pegar. Vamos ali. Vamos ver o D20. Ya? Só eventi. Vamos lá. O que que eu não vai dá? Vou pegar. Tem o게. Ai Peguei sem querer Já tem bateria Salvation Menos 1 Sacred Orb e Move 7, falta 3 Se eu não contei errado Teasors, Moving Box e Sacred Orb Quase fazer o Rage, eu peguei Tô precisando de umas moedas caras aí pra cair Não tá caindo uma moeda Ah, é verdade, eu perdi o trinket É, eventualmente isso ia acontecer Eu tinha certeza Já Abre o baú O baú tá fugindo E aí 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 Deus me livre Pegar isso aí Vou até trocar já, só pra garantir que eu não vou encostar naquela porcaria ali Ah Ah Bag of crafting Nada, eu acho Que que falta? Já esqueci Teasors Teasors Tesoura Ruim, Moving Box e Sacred Orb Tesoura Ruim, Moving Box e Sacred Orb Tem um Genesis aqui Tesoura Tesoura Ruim Tesoura Ruim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela é qualidade 1 A Moving Box também é qualidade 1 Ah Eu não olhei o do meio Nossa, eu não vi que tinha um intel no meio É Isso aqui vai ser difícil Vai ser difícil, mano Vai ser difícil, mano Pô Era só uma Two of Diamonds, né? Pô Era só uma Two of Diamonds, né? Calma, o Spin dá um Dice, ele diminui um no ID, não é? Nossa, mas como é que eu vou saber o ID? Moving Box Moving Box é 523 Nossa, Moving Box é em... Calma Então eu terei que achar qual que é o 524, né? É Tech Zero Tá Não sei se Tech Zero apareceu Qual que é o outro? É... Scissors Scissors é 325 Scissors é Breath of Life Então eu teria que achar ou Breath of Life ou Tech Zero Tech Zero já apareceu Eu sei se que parece que eu acho que eu quero ter um envio de trabalho É isso? É isso? No dyscgging É isso? Cara, eles já estão ficando malucos já de tanto item, velho. Então, vamos lá. Ih, está começando a aparecer Backfast. Errou. Estamos chegando no limite. Scissors, moving box. Estamos chegando no limite, chat. Vamos. 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 Não estou nem conseguindo moeda direito mais. Ah, esse baú foi bom, só porque eu falei. Dice Shard. Não posso usar Dice Shard aqui. Vamos. 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 Não, cuidado com não chegar ali perto, velho. O teste tá acabando aqui, viu? O moving box não aparece no good mode? Tá, então a gente estaria atrás do scissor só. Conseguindo scissor já ajudaria, porque a moving box é fácil de pegar numa run, né? É só a gente ficar spamando run e ainda até a loja, né? Meu Deus, velho, que ódio que eu tenho dessas bombas. A tesoura já apareceu? Ah, ela já apareceu mesmo. É, então já foi, chat. De fato, ela já apareceu. Então... É saca de orb e é isso. Aí fica pra próxima. Falta dois itens só. É, então GG, né? Não vai... Ela não vai aparecer de novo. É isso, né? Bom... Vamos dar uma olhada lá. Opa, não é aqui. Vamos ficar de olho se falta algum... Quer dizer, quantos itens faltam pra eu estar batendo? Acho que isso aqui é moving box, tá? Um... Meu Deus, essa descrição ali em cima tá me incomodando. Dois... Ah... Ih, tem um terceiro aqui, viu? Deixa eu olhar tudo. Ahn... Collection page. Eu vi três ali, hein? Temi Trainer também eu nunca peguei. Chat. Faltou também o Temi Trainer. Eu não podia pegar aquela hora, né? Mas faltou. Eu não tinha visto. Era o terceiro. Então falta Temi Trainer. Vou até conferir os outros dois pra ter certeza. Temi Trainer, Scissors e Moving Box. É. Temi Trainer, Scissors e Moving Box. Os três últimos itens. É só os três que faltam. Aí a gente vai conseguir o Dead God. Tchau. 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 Tchau.